Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Prazer aço estar aqui com vocês, gravando vídeos com os temas que vocês amam, que vocês gostam. Bom, vamos lá, né? Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, vem fazer parte da nossa turma. Se você já é inscrito e gosta e gostaria de participar do clube do nosso canal, né? Vocês aguardem que eu estou preparando tudo, nós vamos ter um clube do canal aqui só para aquelas que gostam mesmo, pra gente poder tirar nossas dúvidas com lives, com perguntas e respostas, né? E é isso, a gente vai fazer uma grande festa aqui reunindo todo mundo, tá bom? Então é isso, vamos embora para o nosso tema, o nosso tema de agora é o Query Burst, né? Query Burst, vocês sabem, né? Cada hora, né? Cada mergulho um flash. Se parece até o Piccoli, né? Mas vamos lá, vamos ver. Me trouxeram as meninas que são fãs do Bussin, que parece que estão na mídia, né? Lá na Turquia, que ele está de volta aí com essa tal de Liggo Gokap. É isso, né? É Gokap. Então a pessoa quer saber ali, será que ele está realmente saindo com ela novamente? Parece que ele já teve algum blá 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 e com ela. Não sei, né, gente? Vamos lá, vamos ver, né? Então, para você que gosta do Bussin, já vai deixando o seu like aí. Se você tiver sugestões de vídeo, tá? Deixem as sugestões de vídeos lá no WhatsApp, coloquem assim, sugestões. Então, eu já vou direto nos temas. Às vezes eu olho, anoto e não respondo vocês, mas fiquem de olho, porque se eu olhei, se eu visualizei, é porque eu já anotei o tema, já trouxe, já... Aí eu trago o tema, às vezes, de uma outra forma, com uma outra pergunta, mas está lá o seu tema, a sua curiosidade no meio, tá bom? Então, vamos embora, vamos ver o Karen Bussin com a Elif. Será que eles voltaram? Será que eles estão saindo novamente? Vamos saber aqui agora o que rola entre Karen Bussin, Karen Bussin e Elif Gokap. Gokap. Acho que é assim que se fala, tá? Vou tirar no tradutor, é mais ou menos isso. Vamos ver. A Elif, eu fui ver a foto dela, pra poder, quando eu estiver embaralhando, eu sempre faço isso, tá gente? Eu não entendo bem o nome, mas eu sei quem é a pessoa, porque eu vou ver a foto, pra me captar energia, né? Na hora que eu estiver embaralhando. Vamos ver, Elif e Karen Bussin. Eita, caiu um bem o nome de copa daqui virado? Sim, vou aceitar você. Nove de copas, hum, vamos ver. Karen Bussin, ele fica aí uma outra aqui. As cartas estão aí que se escolhendo. Uma rainha de ouros, uma mulher bela, uma idosa, aí fia, vaidosa, bonita. A lua nos sentimentos. Vamos ver, não. Creio de copas. Assim, uma reconciliação, uma reaproximação. Não tenham dúvida, tá? Bosse, bosse. O bosse, né? Brinquedo, não. Sim, gente. Não vejo assim ainda um compromisso, não, tá? Uma aproximação, sim. Deixa eu dar uma clareada escura, né? Uma aproximação, eu diria que sim. Nove de copas, o diabo, a rainha de ouros, a lua. A lua já fala de uma coisa que não é muito estável, né? Na verdade, é uma coisa meio estável. Três copas, uma reconciliaçãozinha entre eles. Comunicações, através de comunicações, encontros, tá? Estão conversando bastante, estão, né? Tipo assim, estão ficando, né, galera? Estão ficando. É tipo isso. Não vejo ainda nada sério. Que esse diabo aqui no final fala de muita coisa de atração sexual, de desejo, né? Mas eu não vejo assim um relacionamento, nossa, né? Do bosse, a gente fica um pouco assim com o pé atrás, porque o bosse troca de ficantes muito rápido, né? Quando a gente pensa que ela tá aí, tá como, já aparece com outra. Vamos ver o Kelly Bosse com a Elif do Cap. Gol Cap, Gol Calp, Elif Gol Calp, e Queren Bosse. Vamos lá. Eita! Que esquisito, ó. Queren Bosse. Queren Bosse. Existe uma química entre os dois, tá? Retrote, fala que eles têm conversado, né? Eles se entendem bem, assim, tipo, na intimidade, tá? O que que eu posso falar do Bosse? Ó, gente. Ele ainda pensa em alguém do passado. Uma outra pessoa, tá? Não sei bem quem é, não. Não vou aqui me arriscar, porque não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é ele com essa ele. Sim, eles estão tentando, existe uma química, né? E tal. Mas eu não vejo que esse relacionamento vai pra frente, não. Aqui fala que a divina, que a espiritualidade está trabalhando, no momento certo, traz a pessoa ideal pra vida dele, o amor da vida dele. Sinal de que ele tem alguém. Mais ou menos aí que ele gosta, tá? Então, ainda não é a pessoa que permanece com o Bosse aí na caminhada, tá? Mas eles se entendem bem. Existe uma química, existe uma amizade, existe uma compreensão. Não sei quanto tempo eles podem ficar juntos, tá? Mas sim, eles estão aí saindo, né? É uma amizade colorida aí, sei lá o que que é. Como a gente pode falar isso? Eu sei lá, vocês mudam um tanto de nome aí, né? É mais ou menos por aí, sim. Eles se reaproximaram, tá, gente? Andaram aí conversando bastante. Existe uma química boa, sexual entre os dois. E estão se curtindo, né? Isso, o Bosse tá aproveitando a vida, tá bom? É isso. Um beijo. Tchau, tchau.